Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Cerca de 300 anos antes do início dos eventos descritos nas crônicas de gelo e fogo, o continente de Westeros era conhecido simplesmente como os Sete Reinos do Poente, devido à fragmentação política existente entre as grandes casas reais que dominavam porções destas terras no extremo ocidente do mundo conhecido, cada uma das quais se apegando ferozmente aos seus domínios e se lançando constantemente em guerra contra as demais, em nome de poder, riqueza e prestígio. Naturalmente, tratavam-se em sua maioria de casas reais poderosas e temíveis, com grandes exércitos, exímios comandantes militares e formidáveis defesas estacionárias, mas ainda assim, a fragmentação que imperava por sobre estas terras fazia com que o jovem e intrépido Senhor de Pedra do Dragão, Aegon Targaryen, enxergasse em Westeros as condições ideais para empreender seu projeto maior de conquista militar, com o objetivo de forçar a união de tais reinos e casas sob um só estandarte, o do Dragão de Três Cabeças de sua casa, lançando mão do grande trunfo representado por seus três dragões para forjar para si e para seus descendentes um reino unificado, rico e poderoso. A Guerra de Conquista do Continente é um tema vasto e complexo, mas adequado para um vídeo autônomo, mas para os propósitos do vídeo de hoje, basta dizer que, a quando de sua coroação, Aegon abandonou o título original que havia conferido a si mesmo ainda durante o início do conflito de unificação, de Rei de toda Westeros e Escudo de seu Povo, para no lugar, outorgar para si mesmo e para todos aqueles que sucedessem o título mais abrangente de Rei dos Andalos, dos Roinares e dos Primeiros Homens, Senhor dos Sete Reinos e Protetor do Território, simbolizando o domínio de sua casa por sobre todos os povos e sobre todas as terras que constituíam os então Sete Reinos. Apesar da determinação teimosa do Principado de Dorne a resistir ao invasor, resistência essa que perduraria por mais de 150 anos. Ainda assim, a Monarquia Unificada de Westeros estava formada daquele momento em diante, e o primeiro dos Reis de Westeros a ser coroado foi, naturalmente, o próprio Aegon, no ano 1 após a Conquista, diante do Septo Estrelado de Vila Velha, pelas mãos do Alto Septão, como forma de legitimar sua conquista e seu domínio por sobre toda a Terra. O governo de Aegon por sobre o continente durou, oficialmente, desde o ano 1 após a Conquista até o ano 37, quando o Conquistador faleceu de um ataque cardíaco, aos 64 anos, e foi marcado principalmente por dois aspectos. As lutas para a consolidação do domínio do dragão por sobre o continente, já que levaria algum tempo até que os Westeros se acostumassem com o novo regime, e o começo do estabelecimento de toda a infraestrutura necessária para a correta governança de um reino enorme que se estendia, à época, desde a sombra da Muralha Norte, até as Montanhas Vermelhas ao sul, já que Dorne ainda resistia aos avanços de Aegon e de suas irmãs. E por falar em suas irmãs, é importante apontar também que Rhaenys e, principalmente, Vicenia, também tiveram grandes papéis na consolidação do domínio Targaryen por sobre o continente e na governança e nos assuntos do dia a dia. Sempre que Aegon se encontrava indisposto ou muito ocupado com outros assuntos, ele delegava os assuntos de estado às suas irmãs e aos seus conselheiros, de modo que muitos dos elementos mais reconhecíveis do governo e da monarquia dos reinos podem ser acreditados diretamente a elas, como, por exemplo, a criação da Guarda Real, no ano décimo, por sugestão de Vicenia. O primeiro sucessor de Aegon no Trono de Ferro foi seu filho mais velho com sua irmã Rhaenys, Aenys, que subiu ao trono como Aenys I. Seu reinado durou do ano 37 ao ano 42 e foi marcado principalmente por sua postura vacilante e por sua índole fraca. Enxergando a fraqueza do monarca que sucederam ao Conquistador, foi durante seu reinado que a Fé Militante, os braços armados da Fé dos Sete, lançou suas primeiras revoltas contra os Targaryen, motivada em especial pela questão do incesto no seio da Família Real, algo considerado herético e abominável dentro dos septos. Aenys se mostrou rapidamente como completamente incompetente para lidar com as pressões do governo e com a dureza dos ataques da Fé Militante, em especial por ter sempre nutrido a impressão pessoal de que o povo comum o amava por sua postura leniente. Finalmente, aos 35 anos de idade, Aenys morreu, esmagado internamente pelas pressões do poder e pela ferocidade da insurreição da Fé Militante, mas não veio a ser sucedido por um de seus filhos, e sim por seu meio-irmão Maegor, o filho de Vicenia, que foi imediatamente trazido de volta de seu exílio nas Cidades Livres por sua mãe para colocar adiante sua pretensão ao trono e para tomar o poder enquanto tinha a chance. O governo de Maegor por Sobre os Reinos se iniciou também no ano 42 após a Conquista, e durou seis anos, terminando em 48, um ano a mais do que o governo mal-sucedido de seu irmão. No entanto, ao contrário de Aenys, que ficou marcado como um governante fraco e vacilante, Maegor construiu para si uma imagem totalmente distinta, sendo tão contundente em suas ações que ficaria para sempre conhecido como O Cruel. Onde seu meio-irmão havia falhado, no combate ao levante da Fé Militante, Maegor pretendia ser bem-sucedido, e por isso, se lançou ferozmente às lutas contra os filhos do guerreiro e os pobres irmãos, usando para isso tanto a lâmina de Blackfyre quanto o fogo do terror negro, que ele havia herdado de seu pai Aegon, por assim dizer. O governo de Maegor foi marcado principalmente por tais lutas contra os homens piedosos, mas foi apenas depois de seu coma, decorrente de um julgamento de sete contra alguns dos filhos do guerreiro, que Maegor começou a demonstrar de forma mais flagrante um comportamento não apenas ousado e impiedoso com os inimigos, mas flagrantemente cruel e maligno, o que lhe renderia sua famosa alcunha. Depois de emergir de seu coma, Maegor passou a governar com um punho de ferro por sobre os reinos, executando desafetos e súditos comuns que demonstrassem um mísero sopro de resistência às suas vontades, além de escalar ainda mais sua selvagerinha contra a Fé Militante, como na instância em que incendiou o Cépto da Lembrança, em Porto Real, com diversos filhos do guerreiro dentro de suas premissas. Contudo, Maegor também ficou marcado por algumas outras realizações, como por exemplo, a grande expansão da Fortaleza Vermelha, cuja construção havia sido iniciada ainda sob o governo de seu pai. De fato, a fortaleza interna do complexo passou a ser conhecida como Fortaleza de Maegor justamente por ter sido o cruel, o rei responsável por erguê-la e torná-la quase inconquistável. Outro ponto relevante nos projetos de Maegor foi a construção dos quatro níveis subterrâneos da Fortaleza, usados para deter inimigos e prisioneiros, com destaque para as famosas Celas Negras, onde os piores criminosos eram confinados para que apodrecessem, e para o quarto nível, criado especialmente para que os inimigos do rei fossem torturados das formas mais terríveis que se pudesse imaginar. Eventualmente, no entanto, a crueldade de Maegor começou a pesar por sobre todos nos reinos, e seu governo se tornava cada vez mais instável e inviável conforme o tempo passava, até o dia em que o rei foi encontrado morto, com suas veias abertas, sangrando por sobre o trono de ferro, em 48 após a conquista. Enquanto a hipótese de assassinato é a mais plausível, existem até hoje aqueles nos reinos que afirmam que Maegor foi um rei tão detestável que as próprias lâminas do trono haviam se encarregado de eliminá-lo, para poupar o povo dos reinos de sua tirania crescente. Com a morte de Maegor, seu sobrinho Gehaerys, o jovem príncipe promissor, se movimentou rapidamente em direção à capital, para assumir o poder, com grandes promessas em seu horizonte. Gehaerys I foi o rei mais longevo da história dos reinos, governando entre os anos de 48 e 103 após a conquista, o que lhe rendeu a alcunha de o Velho Rei. Desde o início de seu reinado, Gehaerys se esforçou ao máximo para demonstrar aos seus súditos que seu governo seria radicalmente diferente daquele de Maegor, no sentido de ser Gehaerys um soberano muito mais leniente e aberto ao diálogo do que o seu tio havia sido. Contudo, ao mesmo tempo, Gehaerys também se comprometeu desde o início a demonstrar aos seus comandados que sua leniencia e maleabilidade não deveriam ser confundidas com passividade ou fraqueza, e que o Trono de Ferro continuava sendo ocupado por um homem forte, que não deveria ser ignorado ou desafiado. Desse modo, ao mesmo tempo em que Gehaerys ficou conhecido por ser um rei justo e piedoso, conferindo perdões a diversos antigos partidários de Maegor depois de sua ascensão, ele também fez sua fama como um monarca destemido e valente em face do perigo, protegendo o trono e o reino com bravura em batalha, e não permitindo que sua integridade fosse violada. Gehaerys ficou conhecido por diversos feitos de nota, dentre os quais a resolução final da questão entre o trono e a fé militante. Ele concedeu anistia a todos os membros da fé, com a condição de que eles partissem em direção ao norte e tomassem o negro, e solucionou a questão das animosidades passadas com a casa Targaryen, removendo da fé a prerrogativa de manter tais grupos armados sob seu comando, se comprometendo em nome do trono a sempre proteger a fé sagrada contra seus inimigos. Além disso, ele também removeu dos homens santos o poder de presidir julgamentos, determinando daquele momento em diante que toda a justiça emanaria do trono de ferro, e todos os julgamentos seriam conduzidos sob o poder dos reis de Westeros. Por fim, com a ajuda de sua rainha, Alcane, e de seus conselheiros mais próximos, Gehaerys elaborou aquilo que ficaria conhecido como a Doutrina da Excepcionalidade, uma justificativa para os casamentos incestuosos no seio da Casa Real que haviam representado o principal motivo pelo qual a fé havia se levantado contra os Targaryen durante os anos de reinado de seu pai Aenys, colocando assim um fim nas hostilidades. Ainda que suas determinações não tenham agradado totalmente a todos os membros da fé, as soluções encontradas por Gehaerys para sanar a crise perduraram e trouxeram de volta a estabilidade ao Westeros, o que lhe rendeu outro dos nomes pelos quais ele viria a ser lembrado, o Conciliador. Outros feitos marcantes do longo reinado de 55 anos de Gehaerys incluem diversas melhorias de infraestrutura na capital dos reinos, tornando Porto Real a cidade que conhecemos hoje, a elaboração e a racionalização de um só código legal para os reinos, cujo processo de criação levou décadas, a construção de diversas estradas para melhor conectar Westeros por terra, diversos progressos para todos os cantos do continente, nos quais Gehaerys e Alicane promoviam audiências com seus súditos para ouvirem suas histórias e seus problemas, e melhor compreenderem as necessidades de seu povo, e o fortalecimento geral da monarquia Westerosi, que parecia prestes a se quebrar após a morte do Conquistador e os reinados desastrosos de seus dois filhos. Não quero com isso dizer que o reinado de Gehaerys foi perfeito, pois naturalmente ele também teve suas controvérsias, especialmente nas instâncias das grandes querelas do casal real, motivadas principalmente por questões com seus filhos, mas de maneira geral, pode-se dizer que o reinado do Velho Rei foi um período dourado para os Sete Reinos. Gehaerys veio a falecer no ano 103, aos 69 anos, tendo convocado um grande concílio dois anos antes para determinar a questão sucessória, e o sucessor apontado pelos lordes presentes ao concílio foi seu neto Viserys, que subiu ao trono como Viserys I no mesmo ano na morte do Velho Rei. O governo de Viserys começou de maneira auspiciosa. Ele havia herdado do avô um reino pacífico e próspero como nunca havia sido antes, e todos na corte e na nação tinham grandes expectativas sobre seu novo rei, um indivíduo carismático e de bom gênio, tido como justo e generoso. Para além disso, sua casa se encontrava também no auge de seu poder, controlando mais de 20 dragões e governando o Westeros de maneira totalmente inconteste. No entanto, como se veria mais adiante, a boa natureza de Viserys e suas boas intenções não deveriam ser confundidas com uma boa capacidade de governar, pois foi durante este período que as primeiras rachaduras na fachada de poder pétreo da Casa Targaryen começariam a surgir. Seu reinado não foi marcado por grandes projetos de construção ou por grandes feitos de governança como havia sido o de seu avô, e pelo contrário, a principal marca de seu governo foram os muitos problemas enfrentados no seio de sua própria família e no círculo mais restrito do alto poder na corte. Para começar, o irmão mais jovem de Viserys, o tempestuoso príncipe Daemon, era tão ambicioso por poder e influência quanto era seguro de si próprio, e se considerava como o herdeiro natural do irmão e o próximo na linha sucessória ao trono, e tais ambições logo começariam a causar certas rusgas entre os irmãos. Para piorar, existia uma amarga rivalidade entre Daemon e a mão apontada por Viserys, Sor Otto Hightower, um dos membros de uma das casas mais ricas e influentes em todo o reino. Contudo, a questão mais problemática a cometer o reinado de Viserys foi, na realidade, aquilo que havia preocupado também Gehaerys em seus últimos anos de vida, a sucessão. Daemon foi de fato o herdeiro apontado por Viserys a princípio, mas depois que este foi ouvido zombando publicamente das mortes da rainha de Viserys, Ima Arryn, e de seu filho Bilan, durante o trabalho de parto, Viserys ficou tão irado que destituiu Daemon de sua posição como príncipe real e nomeou sua filha Rhaenyra como herdeira, algo considerado bastante incomum que incomodou muitos na corte, e se mostraria como a semente de uma gigantesca crise e do mais mortífero e devastador conflito civil na história dos Sete Reinos. No ano 106 após a conquista, Viserys se casou novamente, desposando Lady Ellison Hightower, a filha de sua mão. E ainda que a princípio as relações entre a herdeira do trono e a nova rainha fossem relativamente boas, as coisas logo mudaram, e rapidamente, duas facções surgiram dentro da corte. Uma que defendia a manutenção e a defesa dos direitos de Rhaenyra a herdar o trono, como a herdeira escolhida pelo rei, e outra que se sentia desagradada com a ideia de ver uma mulher no trono de ferro ou que, por um motivo ou outro, devia lealdade ou favores aos Hightower, e que, portanto, se reuniu em torno do filho de Ellicent, o jovem príncipe Aegon, urgindo ao rei que colocasse Rhaenyra de lado em favor dele como seu herdeiro. Tais facções ficariam conhecidas respectivamente como os Negros e os Verdes, e as querelas entre ambas apenas escalariam nos anos seguintes do reinado de Viserys, bem abaixo do nariz do monarca. Enquanto tais rusgas se formavam e se aprofundavam, no entanto, Viserys permanecia passivo, seguro em sua crença de que a questão sucessória havia sido sanada a quando do apontamento de Rhaenyra como sua herdeira, e completamente cego e surdo aos sinais que se espalhavam por seu entorno, de que essa sua crença não se mostraria verdadeira. Para piorar ainda mais a questão, o príncipe Daemon, ao retornar de suas guerras nos degraus, retomou rapidamente sua amarga rivalidade com Sor Otton, e por extensão, com a nova rainha, tratando-a de maneira tão alarmante que não demorou muito até que Daemon precisasse se exilar da corte mais uma vez, em outra rusga profunda com seu irmão mais velho. Quando os conflitos velados entre ambos os lados se tornaram muito constantes e flagrantes para ignorar, Viserys, que era notório por odiar confrontações, fazia tudo que estivesse em seu alcance para dirimir tais conflitos, mas tudo o que conseguia com seus esforços eram vazios perdidos de desculpas e promessas de paz de ambos os lados, apenas para que reiniciassem suas querelas logo depois. Quando Viserys decidiu que Rhaenyra deveria se casar, o marido escolhido para ela foi Linor Velaryon, o filho do Senhor das Marés, sendo tanto um homem de sangue valyriano como um membro de uma das casas mais poderosas dos reios. A rainha desejava casar Rhaenyra a Aegon, garantindo assim que ele sucederia Viserys no trono, mas o rei nem quis ouvir falar no assunto, e Rhaenyra acabou por desposar Linor, um homem a quem desprezava, afirmando que na realidade não era homem nenhum, mas sim aquilo que se conhecia nos reinos como um desajustado ou um devasso, que provavelmente preferiria seus meio-irmãos a ela. Rhaenyra veio a ter filhos, mas eles não apresentavam os traços característicos dos Velaryon e dos Targaryen, levando muitos na corte a acreditarem que não era um filho de seu marido, mas sim de um dos cavaleiros a seu serviço, uma história que atraiu ainda mais sentimentos negativos por sobre a herdeira. Enquanto isso, o príncipe Daemon, que se reconciliou com o irmão uma segunda vez, se casou com a irmã de Linor, Lina, e teve com ela filhos também, mas isso não mudou em nada sua natureza ou diminuiu sua determinação de se tornar o rei após a morte de Viserys. Nos idos do ano 127 após a conquista, Viserys já se encontrava velho, cansado e frustrado com seus esforços infrutíferos para acalmar as coisas na corte, enquanto as animosidades entre negros e verdes apenas escalavam. No terceiro dia da terceira lua do ano 129 após a conquista, Viserys finalmente faleceu, aos 52 anos de idade, sem ter conseguido cumprir seus objetivos e sem conseguir também assegurar uma sucessão segura ao trono. E as facções rivais se movimentaram rapidamente, prontas para defender suas pretensões, mesmo que através das vias da guerra. A partir deste momento, Westeros se viu diante de uma situação de diarquia, ou seja, com duas figuras clamando serem os soberanos legítimos dos Sete Reinos. Enquanto o Príncipe Aegon foi coroado na capital como Aegon II por Sor Criston Cole, da Guarda Real, uma cerimônia semelhante foi conduzida em Pedra do Dragão, na qual Rhaenyra foi coroada como a primeira de seu nome, a soberana de todos os reinos. Naturalmente, tal situação não se sustentaria por muito tempo, e não demorou até que as duas facções se atirassem às gargantas uma da outra, causando a explosão da Dança dos Dragões, a maior guerra civil da história dos reinos e de toda a dinastia Targaryen. Sendo assim, não há muito para se dizer sobre os governos de ambos sobre as terras que controlavam, pois a maior parte de suas atenções era dedicada, naturalmente, à guerra. A Dança dos Dragões é, sem sombra de dúvidas, um dos, se não o evento mais complexo em toda a história de Westeros, e por isso mesmo, terá no futuro um longo e detalhado vídeo a seu respeito. Mas para os propósitos do vídeo de hoje, vou ignorar os detalhes das lutas, das estratégias e dos personagens em geral, e me focar nos desfechos dos dois monarcas que disputaram o Trono de Ferro à época. Rhaenyra foi a primeira a falecer em decorrência do conflito, no ano 130, tendo estado em fuga desde a capital, mas sendo traída em Pedra do Dragão, antes que conseguisse embarcar com destino a Braavos. Aegon a sentenciou a ser devorada por sua criatura Sunfyre, e assim foi feito. Ela morreu no mesmo ano em que seu marido Daemon também veio a falecer, lutando contra Aemon Targaryen, um dos líderes da facção verde, em uma batalha de dragões por sobre as águas do olho de Deus. Com as mortes das duas principais figuras da facção inimiga, Aegon deve ter imaginado que a guerra estava praticamente vencida e que ele em breve governaria os reinos de forma inconteste, mas sua alegria pouco durou, pois no ano seguinte ele foi encontrado morto na capital, envenenado, acredita-se, por seus próprios partidários. Com as mortes dos líderes de ambos os lados do conflito, o trono passou para o filho sobrevivente de Rhaenyra, Aegon, que também havia sido declarado como herdeiro do segundo destinole, já que seus dois filhos legítimos haviam falecido, e sua única filha legítima morreria logo mais, em 133. Assim, em 131 após a conquista, se iniciou o reinado de Aegon III, que passaria a história como a desgraça dos dragões, pois seria durante seu reinado que as últimas poucas criaturas da casa Targaryen que haviam sobrevivido a Danse encontrariam seu fim. Tal reinado duraria 26 anos, se encerrando em 157 após a conquista, mas durante seus primeiros anos, o reino precisou ser governado por uma série de regentes, já que Aegon, à época de sua coroação, tinha apenas 10 anos de idade, sendo portanto muito jovem para assumir seus plenos poderes como rei. Seu governo efetivo apenas se iniciou em 136 após a conquista, ano do 16º dia de seu nome, quando Aegon pôde por fim assumir plenos poderes, dispensando tanto seus regentes quanto sua mão, e iniciando seu efetivo exercício do controle por sobre os reinos. O reinado de Aegon III foi marcado por sua índole sombria e melancólica, e ele era tido como um rei quebrado, governando por sobre um reino quebrado. Ele sofreu durante anos para tentar trazer ao reino paz e prosperidade, tal como não eram vistas desde os dias do governo de Viserys. E sua personalidade contida e cabisbaixa fazia com que Aegon não fosse capaz de cativar seus lordes ou o povo comum, fazendo com que não fosse bem amado como alguns dos monarcas anteriores. Seu casamento levou anos até ser consumado, mas ele eventualmente conseguiria gerar com sua rainha, Dynira Velaryon, cinco filhos no total, assegurando assim a continuidade da linhagem. No entanto, nenhum destes acontecimentos ou situações marcaram tanto o reinado de Aegon III quanto a morte dos últimos dragões da Casa Real, pois existem até hoje aqueles nos reinos que acreditam que o rei não apenas não fez nada para tentar preservar a linhagem dos dragões, como também pode até mesmo ter conspirado secretamente para colocar um fim definitivo às criaturas. Todos na corte sabiam do pavor de Aegon pelos dragões. Motivado principalmente, especula-se, pelo fato de o rei ter testemunhado a morte de sua mãe, Rhaenyra, devorada pelo dragão de Aegon II, o que lhe causou um trauma profundo que jamais o abandonou. Por isso, especula-se que Aegon possa ter conspirado nas sombras com a Ordem dos Mestres da Cidadela, para que os últimos dragões restantes da Casa Real fossem removidos do caminho a qualquer custo, devido ao desprezo dos Mestres por todas as formas de magia, e ao desejo dos Arquimestres em criar um mundo novo, no qual o transcendente não teria lugar. No entanto, se isso assim se deu, Aegon parece ter se arrependido de sua decisão, pois conforme seu reinado se desenvolveu sem que grandes avanços fossem feitos, e diversas parcelas da sociedade começaram a se opor ao seu governo, o rei passou a ficar convencido de que os dragões, apesar de seu pavor pessoal por eles, poderiam ser ferramentas úteis para dissuadir qualquer um que pensasse em se opor ao seu poder. Por isso, depois de um urgente pedido de seu irmão Viserys, Aegon ordenou que nove magos viessem desde Essos para tentarem fazer chocar os ovos de dragão restantes na capital com um emprego de técnicas mágicas, mas não obteve nenhum sucesso em sua demanda. O reinado melancólico de Aegon III se encerrou com sua morte pela doença conhecida simplesmente como Consumo, em 157 após a Conquista, quando o rei se encontrava com apenas 36 anos, tendo vivido uma vida marcada pelas tragédias e pelas decepções. Aegon foi sucedido no trono por seu filho mais velho, Daeron, que subiu ao poder como Daeron I, no mesmo ano da morte do pai, e deu muito rapidamente mostra de que seria alguém bastante diferente do melancólico Aegon em sua forma de tocar os deveres reais. Aos 14 anos de idade, Daeron se mostrou como um monarca repleto de energia, e todos os seus esforços seriam direcionados quase que imediatamente a um único objetivo. Podia encerrar de uma vez por todas as mais de 150 anos da teimosa independência de Dorne, que continuava resistindo aos avanços dos Targaryen em sua tentativa de incorporá-lo ao reino unificado, além de fomentar a desobediência civil dentro de suas fronteiras e de, por vezes, até mesmo lançar ataques sorrateiros na fronteira ou apoiar certos grupos de criminosos e rebeldes que vinham causando problemas crescentes aos súditos do reino. Sendo assim, Daeron se decidiu por manter seu tio Viserys no cargo de mão do rei, que ele vinha ocupando desde os dias de Aegon III, e deixaria sobre seus ombros o grosso do fardo da governança e do dia-a-dia do reino para se concentrar em seu objetivo principal. Apesar das objeções de seus conselheiros, dentre os quais o próprio Viserys, que constantemente relembravam Daeron das tentativas mal-sucedidas das Irmãs do Conquistador em subjulgar Dorne, mesmo com dragões à sua disposição, o jovem e dinâmico rei nem mesmo queria ouvir falar no assunto, respondendo a essas ressalvas com a frase Vocês têm um dragão. Ele está diante de vocês. O jovem rei logo reuniu suas forças para partir para o sul, com o objetivo de retificar o que ele via como o grande erro de seus ancestrais, o trabalho não finalizado ao qual ele havia de colocar um final definitivo. Isso fez com que Daeron ficasse conhecido pela posteridade como o Jovem Dragão. Tamanha era sua energia e sua determinação de completar a dominação de toda Westeros, e sua juventude também lhe renderia a alcunha de o Garoto Rei. Diz-se, com justiça, que o trono de Daeron foi a cela de sua montaria, pois ele passaria a esmagadora maioria de seu reinado, que durou de 157 até 161 após a conquista, um período de apenas 4 anos, montado à frente de suas forças, nos campos de batalha empoeirados da Península Dorneza, disposto a tudo para colocar um final à rebeldia dos homens da região. Daeron ia à batalha usando a coroa negra do conquistador, em conformidade com sua armadura também negra, uma escolha particularmente arriscada sob o sol forte da Península Dorneza. Mas apesar do desconforto, o rei parecia absolutamente imperturbável e inabalável em sua missão principal. A princípio, a campanha de Daeron e Dorne parecia se encaminhar para se tornar um grande sucesso. Ele dividiu suas forças em três exércitos, e se utilizou de todos os artifícios possíveis para se movimentar rapidamente e para surpreender os exércitos inimigos sempre que fosse possível, alcançando importantes vitórias, se movimentando pelos altos passos das Montanhas Vermelhas que davam acesso ao coração arenoso da Península, em busca de seu objetivo principal, Lança Solar, a sede dos Martel e do Principado, enquanto a Frota Real, liderada por Lord Alin Velaryon, navegava através da costa dornesa e subia ao Sangue Verde, esmagando as forças navais e fluviais dos dorneses para que estas não interferissem no avanço por terra dos exércitos reais. No ano 158 após a Conquista, ocorreu a chamada Submissão de Lança Solar, quando o Príncipe Martel e outros dois grandes senhores da Península dobraram seus joelhos diante do poder de Daeron, em apenas um ano desde o início de sua invasão. Por este breve momento, Daeron se tornou, de fato, o primeiro monarca Targaryen a subjulgar verdadeiramente os dorneses, unificando os Sete Reinos tal como conhecemos hoje ao custo de mais de 10 mil baixas militares. Mas como veremos adiante, sua alegria com a Conquista pouco duraria. Depois de sua vitória, Daeron escreveu de próprio punho um livro intitulado simplesmente como A Conquista de Dorn, no qual o rei recordava com seus próprios relatos os caminhos pelos quais conseguira colocar um fim à resistência dornesa, sempre fazendo questão de enaltecer seus próprios feitos tanto quanto fosse possível. Outra marca do livro de Derno foi o flagrante exagero dos números de soldados controlados pelos dorneses, pintando-os como um inimigo maior e mais poderoso do que realmente era, o que se supõe tenha sido algo intencional, pensado para tornar a conquista do jovem dragão ainda maior na mesma proporção. Após o final dos conflitos, Daeron passou algum tempo em Dorn consolidando sua conquista ali, e chegou a sofrer uma tentativa de atentado contra sua vida, antes de retornar à capital. No entanto, no ano 160, uma insurreição conduzida principalmente pelo povo dornês comum motivou a volta do jovem rei ao principado, para colocar por terra tal revolta e recuperar o controle por sobre seus novos súditos insubordinados. Após mais algumas vitórias militares em sua marcha de volta a Dorn, Daeron aceitou se encontrar com alguns líderes revoltosos em 161, para uma conferência de paz. No entanto, o encontra numa armadilha, e Daeron e seus protetores mais próximos foram traídos e mortos pelos dorneses, de forma traiçoeira, com seus corpos se perdendo em meio ao pandemônio, e o corpo do próprio Daeron sendo enterrado sob os corpos de seus protetores, com a coroa do Conquistador ainda sobre sua cabeça. Dessa forma melancólica e trágica, o curto reinado de Daeron chegou ao fim. Os dorneses eventualmente recuperaram e enviaram o corpo de Daeron de volta a Porto Real, para que ele pudesse ser devidamente velado e sepultado, embora a coroa do Conquistador tenha permanecido perdida. Não se sabe se de forma intencional, ou por não ter sido mesmo localizada. Mas o fato é que naquele mesmo ano de 161, o irmão mais jovem de Daeron, Baelor, subiu ao trono como Baelor I, já que o jovem dragão jamais havia chegado a gerar descendência. O reinado de Baelor I durou 10 anos, entre 161 e 171 após a Conquista. E enquanto seu irmão tentara unificar o reino à força, esmagando a determinação dos dorneses, Baelor tentaria curar as feridas da guerra através de métodos bastante distintos. Ele era um homem gentil, calmo, contido e profundamente piedoso, grandemente devotado ao Sete e à religião de forma geral, o que lhe rendeu desde o início a alcunha de O Abençoado, com um reinado inteiramente orientado para as benfeitorias ao povo, de acordo com a visão pessoal do rei, e para a glorificação dos Sete que são um só. Por isso, o primeiro ato de Baelor na qualidade de novo rei foi perdoar 14 cativos dorneses que aguardavam nas masmorras da Fortaleza Vermelha por sua execução, demonstrando ao reino seu caráter piedoso. O rei também perdoou publicamente os assassinos de seu irmão mais velho, apesar dos protestos irados de seus conselheiros e lordes, que não podiam admitir que uma afronta ao reino como aquela fosse simplesmente deixada de lado e perdoada sem nenhuma retaliação. Esses atos ditariam a tônica do reinado de Baelor de maneira geral, e muitos outros atos de piedade ainda seriam conduzidos pelo rei nos anos que viriam. Baelor disse a sua corte que desejava curar as feridas abertas pela guerra do irmão, e por isso, decidiu devolver pessoalmente os cativos a Dorne, empreendendo a longa viagem desde a capital até ao Principado, através do Passo dos Ossos, descalço e vestido apenas em trapos, em um ato de contrição, demonstrando seu sentimento de lamento pela dor infligida aos dorneses pela invasão comandada por Daedron. A jornada do rei eventualmente o levou ao local onde a casa dornesa Will havia aprisionado o Príncipe Aemon, o Cavaleiro do Dragão, que havia sido capturado a quando da traição a Daedron, e coube a Baelor tentar convencer os Will a libertarem o humilhado e engaiolado cavaleiro. Sem sucesso. Mas ao invés de responder à recusa com violência, como teriam feito outros monarcas que vissem sua solicitação recusada por uma casa que enxergavam como rebelde, Baelor ofereceu aos Will apenas suas preces, seguindo adiante em seu caminho, prometendo a eles que logo retornaria. O principal feito de tal expedição de Baelor foi tido como a formação de uma paz inédita com Dorne, sacramentada pelo casamento entre o primo mais jovem do rei, Daedron, com a filha mais velha do Príncipe de Dorne, a Princesa Miriam Martell, assim que ambas as crianças atingissem a idade adequada. Depois de resolver essa questão, Baelor retornou ao local onde o Príncipe Eamon era mantido cativo, e o descobriu suspenso em uma gaiola em meio a um fosso repleto de víboras. Mesmo assim, Baelor foi adiante e adentrou o fosso, objetando resgatar Eamon e seguro em sua crença de que os Sete o protegeriam em sua aprovação. E de acordo com as histórias relatadas pelos mais devotos, as serpentes peçonhentas se negaram a morder Baelor, por ser ele tão coberto de santidade e piedade. A realidade sobre o ocorrido é menos floreada, no entanto. Baelor foi sim picado por diversas vezes, com um número exato variando entre meia dúzia e meia centena, o que fez com que o rei precisasse ser mais tarde conduzido, desacordado, pelo próprio Príncipe Eamon, primeiro até a Segurança de Porto Negro, a sede dos Londarrion, que se encontrava imediatamente além do território do Ornês, e mais tarde até Ponta Tempestade, a sede Baratheon e o coração das Terras da Tempestade. Ao recobrar sua consciência e retornar à capital, Baelor continuou fazendo com que sua piedade excessiva e seus atos de profunda penitência fossem a principal marca de seu reinado, promovendo, entre outras coisas, o encarceramento de suas irmãs e esposas na Torre das Donzelas, para que não o tentassem ao pecado carnal. A tentativa de substituir os corvos mensageiros, considerados pelo rei e pelos outros homens devotos como aves malignas, por pombas, algo que evidentemente não deu certo, e a iniciativa de banir de Porto Real todas as prostitutas, com o rei em pessoa orando pelas almas de cada uma das meretrizes, enquanto eram expulsas da cidade em ponta de lança, pelos homens de manto dourado. No entanto, existe ao menos uma realização do reinado de Baelor que é, de fato, impressionante e digna de nota, e que ainda pode ser contemplada até os dias de hoje por sobre a colina de Vicenia, o grande sépto que leva seu nome, construído por ordem de Baelor para a maior glorificação dos sete, e para se tornar o principal centro de adoração da fé não apenas na capital, desde o incêndio e a destruição do sépto da lembrança, mas também de todos os sete reinos, ao ponto de vir a se tornar também a nova sede do alto septão, que deixou de lado o sépto estrelado em Vila Velha e se mudou para a nova estrutura, para estar mais próximo ao centro de poder nos reinos. Tais atos piedosos e a caridade fizeram com que Baelor fosse bem amado pelo povo humilde, mas fizeram também com que fosse desprezado por seus lordes, por suas atitudes erráticas e inconsequentes, que ameaçavam arremessar as finanças e a governança dos reinos no caos. Na porção final de seu reinado, Baelor ficou conhecido por fazer jejuns cada vez mais longos, com o objetivo de resistir aos desejos mundanos que o envergonhavam, e que o faziam se tornar cada vez mais fraco e turvavam seu julgamento, o que apenas serviu como mais uma amostra para seus lordes de que o monarca era, de fato, alguém indigno de sua confiança. O último grande ato de temeridade de Baelor em seu governo foi apontar um humilde e simples pedreiro de nome Pate como o novo alto septão, depois que o rei se tornou convencido de que o homem trabalhava a pedra de forma tão sublime que deveria ser ele mesmo a encarnação do aspecto do ferreiro na terra. O homem, que não sabia ler, escrever ou recitar orações, veio a morrer já no ano seguinte, e Baelor decidiu preencher o lugar vago como o alto septão apontando um menino de rua de 8 anos de idade que, segundo ele, operava milagres. Aquilo era demais. Baelor finalmente veio a falecer durante um jejum de mais de 40 dias, em 171, e não se pode dizer que muitos dos conselheiros e lordes na corte tenham lamentado o fato, embora o povo comum com certeza tenha ficado profundamente amargurado e comovido pela morte de seu bem-amado rei septão, que amara a eles tanto quanto aos deuses, e que tanto lhes havia dado em forma de atos de caridade. Baelor foi sucedido no trono por seu velho tio e irmão, Viserys, que subiu ao trono como Viserys II, já que, como um homem profundamente piedoso, Baelor nunca havia gerado nenhuma descendência. Seu governo durou apenas pouco mais de um ano, entre 171 e 172 após a conquista, pois Viserys já contava com 49 anos de idade quando subiu ao trono, sendo tido como um homem consideravelmente velho para os padrões Westerosi. Por isso, não existe muito a se dizer sobre seu governo em si, mas vale lembrar que Viserys foi o principal responsável pela manutenção do governo do reino por muito mais tempo do que isso, tendo servido anteriormente como a mão dos três reis anteriores, que negligenciaram seus deveres de estado e deixaram muitas das obrigações do governo sobre os ombros do velho homem. Mesmo assim, Viserys empreendeu algumas reformas importantes no curto tempo em que serviu como rei, dentre as quais se destacam o estabelecimento de uma nova casa de cunhagem real, algumas revisões no código legal estabelecido pelo velho rei para torná-lo ainda mais eficiente, e o fortalecimento do comércio entre os sete reinos e as cidades livres, para auxiliar no crescimento da economia Westerosi. Alguns na corte acreditavam até mesmo que Viserys era um homem tão sagaz e capaz quanto o velho rei havia sido, e que poderia ter sido um grande monarca por seu próprio direito se tivesse tido mais tempo para implementar suas próprias políticas. Mas infelizmente, jamais saberemos se isso era de fato verdade, pois já no ano seguinte ao da sua coroação, uma doença nunca especificada levou a vida de Viserys, aos 50 anos, fazendo com que o trono fosse passado adiante para seu filho mais velho, Príncipe Aegon, um homem bastante diferente de seu pai. Para começo de conversa, existiam na corte aqueles que acreditavam que a morte do rei não fora natural, e que ele poderia ter sido vitimado por veneno, para precipitar a subida do Príncipe Aegon ao trono, como o quarto desse nome. Mas a veracidade dessa informação permanece sendo impossível de verificar. No entanto, Aegon cometeria de maneira comprovada uma grande série de atos condenáveis e desonestos, ao ponto de se tornar conhecido pela história como Aegon, o Indigno, tido por muitos até os dias de hoje como o pior rei que Westeros já conheceu. Seu governo durou de 172 a 184 após a Conquista, um período de 12 anos, marcado principalmente pelas maquinações, pelos atos escusos e pelas constantes querelas do rei, em especial com seu filho primogênito e herdeiro, o jovem Príncipe Real Daeron, que desde sempre condenou os atos desonestos do pai, demonstrando uma índole bastante distinta. Sob seu governo, a corte na capital foi preenchida por homens cuja única capacidade digna de nota era de lisonjear ou beneficiar o próprio Aegon de um jeito ou de outro, em troca de inestimáveis presentes concedidos a eles pelo rei, incluindo em determinada ocasião até mesmo um ovo de dragão. Para além disso, a devassidão de Aegon ficaria conhecida por todos os reinos, com o rei gerando um grande número de bastardos com diversas senhoras da corte e de outros lugares no reino, alguns dos quais se tornariam particularmente devastadores para a integridade do reino em poucos anos, conforme veremos mais adiante. Aegon também lançou uma não provocada e desastrosa campanha militar contra Dorne, e como sua casa já não contava mais com dragões, ele ordenou a construção de dragões mecânicos, erguidos sobre uma base rolante, com aberturas em suas bocas que deveriam cuspir fogo vivo incandescente por sobre os inimigos do rei. Mas nenhum desses complicados e instáveis mecanismos funcionou como deveria, e os únicos homens a morrer em decorrência deles foram alguns dos soldados do próprio Aegon, quando tentavam operar as máquinas, que explodiram. No entanto, os dois atos mais significantes e de maior repercussão durante o reinado de Aegon IV talvez tenham sido a transmissão da espada Blackfyre, a lâmina dos reis, ao seu bastardo Daemon Waters, a quando de sua sagração como cavaleiro, e a decisão de legitimar todos os seus filhos bastardos em seu leito de morte, duas ações que abriram as portas para que o legado do reinado do indigno fosse a explosão da maior guerra civil dentro do continente de Westeros desde os tempos da dança, a primeira rebelião Blackfyre, quando o bastardo Daemon Waters, agora legítimo e chamado Daemon Blackfyre, contendeu com o sucessor de Aegon pelo controle dos reiros e pela posse do trono de ferro. Aegon IV faleceu no início de 184, aos 49 anos de idade, em um estado de tamanho obesidade e deterioração, que parecia um milagre menor que o rei tenha sobrevivido durante tanto tempo, e foi sucedido, apesar de sua vontade em contrário, por seu filho Daeron, que subiu ao trono como Daeron II, também em 184. Depois de sua chegada à capital desde Pedra do Dragão, Daeron se coroou com a Coroa do Pai para sufocar todas as dúvidas sobre sua legitimidade, e se colocou logo a trabalhar, objetando promover mudanças na corte com o objetivo de desfazer os atos nefastos do indigno. Ele promoveu uma grande limpeza no pequeno conselho no alto escalão dos oficiais da patrulha da cidade, substituindo os homens que bajulavam Aegon por seus próprios agentes, mais confiáveis e íntegros. Quanto aos chamados Grandes Bastardos, os filhos legitimados de Aegon IV, Daeron não poderia remover deles a legitimidade, pois uma vez que um bastardo se torna legítimo, não existe um mecanismo que lhe torne bastardo novamente, mas o rei os tratou com justiça e retidão, mantendo, entre outras coisas, suas rendas pessoais garantidas por Aegon. Quando Daemon Blackfyre, o principal de tais Grandes Bastardos, se casou com Horen de Tyrosh, Daeron até mesmo lhe garantiu a posse de terras ao longo da torrente da Água Negra, para que ele pudesse ali erigir uma fortaleza para sua nova casa. Daeron era sempre solícito com Daemon, especialmente para tentar garantir que este se sentisse apreciado e saciado, pois um Daemon amargurado e ressentido poderia representar um grave perigo à estabilidade de seu governo, ainda mais contando com o apoio de diversos antigos partidários de Aegon IV. No entanto, as coisas não permaneceriam calmas para Daeron e seu reinado por muito tempo, mesmo assim, e os problemas começaram a se manifestar por conta de um movimento inusitado que marcou seu governo, o aumento significativo no número de nobres dorneses em sua corte, motivado principalmente por seu casamento com a princesa Myriam Martell, de Lança Solar. Tal casamento, responsável por trazer um ar distinto e estrangeiro à corte de Daeron, foi pensado como parte da grande negociação promovida pelo rei com seu agora cunhado, o príncipe Maron Martell, com vistas a finalmente incorporar Dorne aos Sete Reinos de uma vez por todas, não pelas vias da guerra, como seu ancestral Aegon I ou o Jovem Dragão haviam feito, mas sim através de laços de sangue. Outra parte do acordo foi o casamento do príncipe Dornês com a princesa Daenerys Targaryen, irmã mais jovem de Daeron, em 188 após a conquista. No ano seguinte, príncipe Maron fez um juramento de lealdade e vassalagem diante do trono de ferro, no qual Daeron se encontrava instalado, formalizando a incorporação de Dorne ao reino Targaryen, após mais de 180 anos de lutas terríveis sem uma definição clara. Tal incorporação foi muito bem negociada, e envolvia diversas generosas concessões aos dorneses por parte do trono, dentre as quais o direito de coletarem seus próprios impostos em nome da coroa e a prerrogativa de manterem seus títulos de príncipes e princesas, ao invés de se tornarem meramente lordes e leides, como os outros senhores dos reinos. E foram precisamente essas concessões que tornaram ainda mais amargas as opiniões de diversos lordes de outras partes dos reinos sobre Daeron e seu governo. No entanto, apesar das opiniões de tais lordes sobre as ações de seu rei, no geral, Daeron foi um rei considerado justo e bem amado por seu povo, o que lhe rendeu sua alcunha de o bom, para além do respeito e da aclamação de seus súditos. Para comemorar a assinatura da paz definitiva e a incorporação de Dorne aos reinos, Daeron ordenou a construção de um novo castelo de veraneio para sua casa, no alto das Montanhas Vermelhas, consideradas até então como a frondeira física entre o reino e o principado, e, portanto, sempre tidas como uma região perigosa e propensa a conflitos, até aquele momento. Para demonstrar a confiança de Daeron em um futuro pacífico para a região e para o reino de maneira geral, a fortaleza, que foi chamada de Solar Estival, era muito mais um palácio do que um castelo, um belo local onde a corte real poderia celebrar grandes momentos, grandes conquistas e o sucesso do reinado de Daeron. Tudo parecia bem para Daeron e seu regime, mas os problemas não demorariam a se apresentar, vindos de uma fonte bastante previsível. No ano 195, alguns lords descontentes com as escolhas feitas por Daeron, em especial com a decisão de incorporar Dornezes à corte, pois muitos desses lords ainda nutriam um ódio ancestral pelo povo do Principado, estimularam Daemon Blackfyre a se rebelar contra Daeron em nome do trono, usando como justificativas para sua revolta o fato de ter sido legitimado pelo rei antes de morrer, e a posse de Blackfyre, a Espada dos Reis, vista por muitos como um poderoso símbolo ligado à monarquia em Westeros. Com isso, a primeira rebelião Blackfyre explodiu, motivada em especial por outro dos grandes bastardos, Aegor Rivers, o Aço Amargo, que foi o principal estimulador de Daemon em sua revolta. A guerra se arrastou até 196, e embora Daeron tenha sido muito mais um erudito do que um guerreiro, dois de seus filhos se destacaram no campo de batalha. Seu primogênito, o Príncipe Real Baelor, conhecido como Baelor Quebra-Lança, um dos principais alvos dos nobres desgostosos com a presença do Orneza na corte, por ter ele próprio os traços característicos de sua mãe Martel, e seu irmão mais jovem, o Príncipe Meikar, que se mostrou também formidável em combate. A guerra terminou na Batalha do Campo da Grama Vermelha, em 196, com as mortes de Daemon e de seus filhos mais velhos, e com a consequente fuga de Aço Amargo com diversos outros partidários do Dragão Negro através do Mar Estreito, e resultou nos confiscos de terras e castelos das Casas Nobres que haviam se rebelado junto a Daemon, como punição por sua deslealdade. O restante do reinado de Daeron decorreu sem percalços e foi largamente pacífico, e o único outro acontecimento digno de nota após o fim da rebelião foi a trágica morte do Herdeiro Real no ano 209, durante o torneio sobre a Campina de Valfreixo, enquanto disputava uma lista contra seu irmão Meikar. No mesmo ano, Daeron também morreu em decorrência da Grande Praga da Primavera, uma epidemia que varreu os Sete Reinos, aos 56 anos de idade, depois de 25 anos de reinado, e foi substituído no trono por seu segundo filho, Aerys, que foi coroado como o primeiro de seu nome. O governo de Aerys I se iniciou em 209 e se encerrou em 221 após a conquista, um período de 12 anos, e ficou marcado por tempos conturbados, começando pela própria Grande Praga, que continuou devastando a população dos reinos até 210. O início de seu reinado também foi marcado por uma longa e persistente seca, que prejudicou profundamente as lavouras do reino e durou por mais de um ano. Depois disso, em 212, os Nascidos no Ferro se sublevaram, com Lorde Dagon Greyjoy se aproveitando da aparente fraqueza do novo rei para conduzir seus Homens de Ferro em uma série de saques a diversos pontos da Costa do Poente, dentre as quais se destacaram a Ilha Justa, a Ilha da Árvore e a Costa do Norte. No mesmo ano, em outro ponto do reino, nas Terras Fluviais, um dos antigos partidários do Dragão Negro, Lorde Gorman Peake, havia trazido em segredo Daemon II Blackfyre, o descendente e herdeiro de Daemon I, até a Fortaleza de Alvas Paredes, de onde pretendia lançar a Segunda Rebelião em nome do Trono de Ferro. No entanto, para a sorte de Aerys, graças às ações de Lorde Brendan Rivers, o Corvo de Sangue, outro dos grandes bastardos de Aegon IV e um inimigo jurado de aço amargo e dos Blackfyre, a revolta foi sufocada ainda em seu berço, com relativamente pouco derramamento de sangue, assegurando a estabilidade do governo do rei. Ainda assim, com a fácil vitória por sobre os rebeldes, o governo de Aerys continuou sendo visto como vacilante e vulnerável, principalmente por conta da natureza de sua graça, um homem erudito e culto, tal como fora seu pai, que preferia ler a governar, e frequentemente negligenciava os deveres de Estado como resultado. De fato, uma frase que ficou conhecida durante este período afirmava que Aerys antes levaria um de seus livros à cama do que sua própria esposa, e naturalmente, isso ajuda a ilustrar a forma como seus cortesãos e seu povo enxergavam o monarca. A terceira das rebeliões do Dragão Negro também ocorreu durante este período, em 219, contando dessa vez com a participação efetiva de Aço Amargo, que coroara outro dos filhos de Daemon como Rhegon I, e voltara a Westeros junto ao garoto e a sua nova companhia dourada, disposto a colocar Rhegon no trono e a dar um fim aos Targaryen e seus aliados. Contudo, apesar de seus esforços, os planos de Aegor acabaram frustrados, e as lutas terminaram com a morte de Rhegon e com sua própria prisão por seu odiado rival Brynden, com o Aço Amargo em pessoa sendo conduzido de volta à capital, a ferros. Tanto Brynden quanto o príncipe Aerion Targaryen, um dos sobrinhos de Aerys, clamaram ruidosamente pela execução de Aço Amargo, mas Aerys subverteu as expectativas de todos ao boupar a vida de Aegor, permitindo que ele partisse para o norte para vestir o negro. Aerys talvez tenha com isso querido demonstrar que era um governante piedoso e clemente, como seu pai havia sido, mas a ideia logo se mostrou ruim, pois Aegor foi interceptado durante sua viagem por mar até Atalaia Leste pelos homens de sua companhia, e foi libertado, retornando imediatamente depois para o outro lado do mar estreito, para planejar seu próximo curso de ação, mantendo a ameaça Blackfyre forte e viva. Enquanto isso, a questão sucessória, sempre tão presente e ameaçadora quando não endereçada e resolvida rapidamente, também causou problemas a Aerys, com o rei tendo apontado quatro herdeiros durante seu reinado. Por fim, o último destes herdeiros apontados foi seu jovem irmão Meikar, e quando Aerys finalmente faleceu em 221, aos 45 anos de idade, foi Meikar quem veio de fato a sucedê-lo, subindo ao trono como o primeiro de seu nome. O governo de Meikar se iniciou no mesmo ano da morte de seu irmão, 221, e foi até 233, um período de 12 anos, e desde seu início, o novo rei demonstrou que sua administração seria bastante diferente da de Aerys, e que sua índole era também bastante distinta. Meikar sempre foi um homem muito mais marcial e orientado para a guerra do que seus predecessores, e isso ficava evidente desde sempre até mesmo no motivo de sua coroa, um anel de ouro vermelho repleto de pontas de ferro negro que aludiam a espadas, e demonstravam a todos que a contemplassem que Meikar não era um homem com quem se devesse se meter. Ao mesmo tempo, no entanto, ainda que Meikar fosse considerado um homem duro e rápido em julgar e a condenar aqueles que o desagradavam, ele não era desprovido de alguma sagacidade e inteligência, de modo que desde cedo se cercou de homens capazes para aconselhá-lo sobre os melhores caminhos para seu governo, dentre os quais se encontrava um de seus próprios filhos, Ammon, que havia sido enviado à Vila Velha para forjar os elos de sua corrente de mestre, mas que depois de seu treinamento fora convocado de volta à corte pelo rei, para servir em seu pequeno conselho. Ammon, no entanto, era mais sensível do que o pai às pressões e à aparências da corte, e não quis atender ao chamado, temendo que sua presença na corte poderia minar a autoridade e o papel do grande mestre apontado pelo conclave, de modo que ele se decidiu por partir para Pedra do Dragão ao invés disso, para servir seu irmão mais velho, Deron, até que este faleceu em decorrência de uma gripe, supostamente contraída de uma puta. O segundo filho de sua graça, Erion, seguiria o irmão mais velho para a sepultura pouco depois, ao ingerir um cálice de fogo vivo, na suposta esperança de que isso o tornaria em um dragão. É claro que não tornou. No entanto, nem tudo no governo de Maker foi trágico, pois durante sete dos anos em que permaneceu no trono, o Westeros experimentou um período de fartura e alegria, motivado por um verão particularmente persistente, que permitiu aos campos que produzissem mais do que se esperava, causando um sensível aumento na população após as agruras das guerras e da peste experimentadas durante o governo do velho rei Eris. Infelizmente para Maker e para o povo do reino, tal longo verão foi seguido por um curto período de outono e, então, por um inverno ainda mais longo, com condições bastante rigorosas. Um dos eventos mais marcantes ocorridos durante o reinado de Maker foi o enlouquecimento de Lady Danelle Lofstan, a Senhora de Harrenhal à época. Ela supostamente teria tornado sua atenção para as artes negras proibidas, causando a derrocada de sua casa. E embora não existam relatos detalhados sobre suas práticas, é fato que Harrenhal se tornou um local ainda mais sombrio e ameaçador durante seu período, e seus atos foram graves o suficiente para motivar a queda de toda sua família, fazendo também com que o nome Lofstan passasse a ser desprezado e amaldiçoado nos reinos desde então. Em seu lugar, o rei concedeu a posse de Harrenhal à Casa Wendt, antigos servidores dos Lofstan, como recompensa por sua participação na derrubada da casa maligna. O governo de Maker se encerrou de uma forma bastante imprevisível para alguém tão marcial, quando o rei caiu em batalha durante a luta contra um Lorde Rebelde nas Marcas de Dorne, no contexto do Levante Peak, em 233. Segundo registros do evento, Maker faleceu esmagado por uma rocha que havia sido rolada a partir dos matacães da Fortaleza Peak durante o assalto às muralhas do castelo. O rei tinha então algo entre 55 e 59 anos de idade, consideravelmente velho para os padrões do continente, e mesmo assim, permanecia liderando suas forças com a mesma vivacidade que sempre demonstrara. Para sanar a confusa questão sucessória após a morte de Maker, um concílio foi convocado no mesmo ano de 233, e o homem escolhido para suceder Maker foi seu quarto filho, Aegon, depois que supostamente a coroa havia sido discretamente oferecida ao seu irmão mais velho, Mestre Emon, e depois de ter sido igualmente discretamente recusada pelo mesmo, que permaneceram fiel aos seus votos de servir e de nunca tomar grandes responsabilidades ou angariar grandes glórias. O jovem Aegon, então com 33 anos, jamais esperara vir a herdar o trono, sendo um quarto filho de um quarto filho, e por isso mesmo, desde o início de seu governo, ele passou a ser conhecido como O Improvável, tendo subido ao trono como o quinto de seu nome. Um dos primeiros atos de Aegon como rei foi apontar seu velho amigo Sordancan, o Alto, a quem ele servira como escudeiro durante anos, para o posto de senhor comandante de sua guarda real, já que não havia em Westeros homem em quem Aegon mais confiasse para sua proteção pessoal. Aegon também fez questão de aprisionar Lord Brynden Rivers, pelo crime de ter atraído Ames Blackfyre sobre um falso salvo-conduto para Westeros, para defender sua pretensão ao trono, apenas para depois trair tal salvo-conduto, executando-o no ato, uma atitude desonrosa que Aegon não poderia tolerar. Ainda que o Blackfyre fosse seu inimigo e de toda a sua casa, Aegon precisava punir o Corvo de Sangue de maneira exemplar, para provar ao reino que a honra do trono de ferro era absoluta, e por isso, ele foi enviado ao norte para ingressar na Patrulha da Noite, embora tenha sido originalmente condenado à morte, pois Aegon pretendia mostrar aos reinos que, embora não fosse um homem fraco, era também um monarca clemente. O irmão mais velho de Aegon, Mestre Eamon, decidiu ingressar também na Ordem, para cumprir seus votos de mestre, mas principalmente para impedir que sua presença na capital pudesse ser usada por potenciais conspiradores para minar o governo de seu irmão mais jovem, e o rei garantiu que o ingresso de Eamon na Ordem fosse algo digno de se lembrar, enviando com ele outros tantos homens para tomar o negro, incluindo aí homens do antigo regimento de Lord Brynden, conhecidos como os Dentes do Corvo, além de ordenar que Sorduncan fizesse a escolta de Eamon pessoalmente, até Atalaia Leste do Mar. No que diz respeito ao reinado de Aegon V em si, ele se iniciou durante o longo inverno que durou até 236 após a conquista, o que naturalmente prejudicou os resultados das lavouras do reino e potencializou episódios de fome e dificuldades em certos pontos de Westeros. Por isso mesmo, o benevolente Aegon fez questão de enviar as regiões mais atingidas pelos tempos difíceis, em especial ao norte, generosos e abundantes carregamentos de comida, para aplacar a fome de seus súditos mais necessitados. E ainda que existissem na corte aqueles que sentissem que o rei havia provido ajuda demais aos necessitados, tornando-os moles e dependentes da ajuda real, de maneira geral, o povo aclamou seu bondoso monarca, em especial os nortenhos, que de outro modo teriam sofrido pesadas perdas por inanição. O final do período de inverno assistiu a mais um momento difícil para Aegon, com o retorno dos pretendentes Blackfyre, para a quarta rebelião em nome do poder. Daemon III tentou capturar a capital e tomar para si o trono de ferro com a ajuda da Companhia Dourada, mas o apoio dos Lordes Westeros e a sua causa se mostrou muito menor do que ele e Aço Amargo projetavam a princípio, o que tornou a tarefa de colocar abaixo sua revolta mais fácil para Aegon, que partiu da capital junto a seus filhos e a seu exército para dar batalha aos rebeldes, expulsando-os mais uma vez de Westeros, com Sorduncan responsável pessoalmente por assassinar Daemon III em combate singular, no que o rei acreditava ser a última vez que ele e sua família teriam de lidar com os rebeldes. Ainda assim, essa não foi a última vez que Aegon precisou lidar com insurreições durante seu governo, e durante três oportunidades, o rei precisou lidar com revoltas apenas nas terras ocidentais, motivadas pelo governo inépito de Lord Titus Lannister, o senhor da região. Em paralelo a isso, Aegon empreendeu esforços e reformas para melhorar as vidas do povo comum, tendo presenciado em primeira mão diversas das agruras que acometiam seus súditos durante seus anos de andanças pelo continente, enquanto servia como escudeiro de Sorduncan. Essa experiência tornou Aegon particularmente sensível ao sofrimento e às dificuldades do homem comum em seu reino, e por isso, ele tentou seu melhor para melhorar as vidas dos mais humildes entre seus subordinados, o que em troca lhe rendeu o amor de seus súditos plebeus. Infelizmente para o rei, suas reformas que mais agradaram ao povo comum foram precisamente também aquelas que mais desagradaram alguns de seus lordes, que sentiam cada vez mais que tais reformas diminuíam o poder que exerciam por sobres camponeses, o que os desagradava profundamente e se tornou rapidamente em um descontentamento crescente com seu monarca, simpático aos interesses do populacho. Aegon não estava cego ao descontentamento de alguns senhores por conta das concessões feitas ao povo comum, e como já não contava com o poder dos dragões para moderar as tendências rebeldes de tais senhores, ele também foi forçado a fazer diversas concessões a tais lordes, em nome da estabilidade de seu governo. Ao mesmo tempo, o rei precisou lidar com questões complexas envolvendo os casamentos de seus filhos, como por exemplo a paixão arrebatadora de seu filho mais velho, Príncipe Duncan, por Jenny de Pedra Velhas, uma mulher plebeia oriunda das terras fluviais, pela qual o príncipe se disse pronto a abrir mão de seu lugar como herdeiro do trono, privando Aegon de sua sucessão assegurada. Esses desafios fizeram com que o afável rei se tornasse cada vez mais e mais obcecado com a ideia de reviver os dragões de sua casa, acreditando que apenas o retorno dessas bestas mágicas ao mundo asseguraria o poder de sua casa. Em 258, quando notícias sobre um grupo de poderosos piratas, corsários, mercenários e foras da lei, que haviam se reunido nas terras disputadas com a intenção de combinar suas forças para iniciarem planos de conquista que iam desde aquela porção do mundo até possivelmente o território dos reinos chegaram à corte, Aegon se convenceu ainda mais de que precisava fazer algo com relação a essas e outras tantas ameaças em potencial. E apesar dos constantes avisos e conselhos de seus cortesãos contra essa prática, o rei se embrenhava cada vez mais nas diligentes pesquisas e estudos ocultos e mágicos, freneticamente em busca de uma forma para fazer com que os ovos que permaneciam em seu poder eclodissem, e os dragões pudessem, enfim, retornar ao mundo depois de um século de ausência. Asegurando não apenas a manutenção do poder do próprio Aegon de sua casa, mas também as conquistas que ele havia angariado durante seu reinado em nome do povo humilde, que estariam sempre ameaçados pelo descontentamento dos grandes senhores, a menos que o rei pudesse forçá-los a ceder. Isso levou o rei e todos aqueles mais próximos a ele à ruína, no ano seguinte, durante a chamada Tragédia em Solar Estival, quando um gigantesco e violento incêndio engoliu toda a fortaleza de veraneio da Casa Real, ser fã das vidas de Aegon, de seu filho primogênito e do senhor comandante de sua guarda, seu velho amigo Duncan, para além de diversos outros cortesãos. De acordo com os esparços fragmentos dos registros de Mestre Gildan que sobreviveram às chamas, o incêndio que consumiu Solar Estival pode ter sido diretamente decorrente da obsessão de Aegon pelo renascimento dos dragões, e especula-se até mesmo que ele tenha iniciado as chamas quando tentou fazer com que os ovos petrificados eclodissem com o emprego de fogo vivo, uma substância notória por sua violência, seu rápido alastramento e por sua incontrolabilidade, o que explicaria facilmente a dimensão da tragédia. Aegon V faleceu aos 59 anos de idade e foi substituído no trono pelo mais velho de seus filhos sobreviventes, seu segundo filho Gehaerys, que subiu ao trono naquele mesmo ano como o segundo destino. O novo rei assumiu o poder com 34 anos, sendo consideravelmente jovem, mas ainda assim, seu reinado duraria apenas 3 anos, se encerrando já em 262. Tal governo tremendamente curto se deveu principalmente ao fato de Gehaerys ser um homem doente e enfraquecido desde o início, com um aspecto pálido e pouco firme, de maneira nenhuma aparentemente adequado a um rei. Sua personalidade também não contribuía em nada para que o rei inspirasse confiança em seus súditos, pois apesar de sua natureza amável e caráter sagaz e inteligente, ele também era tido como um homem vacilante e fraco em suas decisões, o que é sempre muito perigoso quando tratamos de um monarca que precisa segurar seu domínio por sobre todo um continente. O único grande evento digno de nota durante seu curto reinado foi a furuição do encontro de Foras da Lei ocorrido um ano antes do início dele, em 259, que viria a ser conhecido como a Guerra dos Reis de Nove Moedas, mas que também passaria a história como a quinta e última das rebeliões Blackfyre, tendo em Maedus Blackfyre o último herdeiro masculino vivo da linhagem de Daemon como um de seus principais personagens. De fato, o autocoroado Maedus I talvez tenha imaginado que a presença de um rei fraco no Trono de Ferro tornava aquele um momento ideal para lançar sua revolta em nome do reino, mas a verdade é que o pretendente do Dragão Negro jamais conseguiu levar sua luta para além dos degraus, pois embora não fosse um homem marcial, Gehaerys não permaneceram inativo, e enviou uma força de cavaleiros e homens de armas leais a si para lidar com a ameaça Blackfyre antes que ela atingisse sua costa. A princípio, Gehaerys pretendia liderar tal força em pessoa, mas foi convencido do contrário por sua mão, Lord Ormund Baratheon, que o urgiu a permanecer na capital defendendo o Trono. Ao invés disso, foi o próprio Lord a liderar o Exército Real, partindo para os degraus em 260. Os Exércitos do Rei aportaram em três das ilhas disputadas, e a guerra durou pela maior parte do restante de 260, consagrando diversos guerreiros que mais tarde se alçariam à grande fama nos reinos, com destaque para Sor Tywin Lannister, que se destacaria nas lutas ao lado dos irmãos, e teria a honra de sagrar como cavaleiro seu amigo, o Príncipe Real Eris, e Sor Barristan Selmy, o Cavaleiro Branco que seria o responsável por assassinar Maelys em pessoa em combate singular, colocando um fim à linhagem masculina Blackfyre e à ameaça do Dragão Negro aos reinos. A guerra terminou com a debandada do restante do Bando de Nove, pois a intenção de Maelys em tomar para si o Trono de Ferro era a única razão que motivava o interesse do grupo em geral em Westeros, e com sua morte, já não havia mais nada para eles ali, fazendo com que suas forças recuassem de volta a Essos. Com o final da linhagem Blackfyre e o retorno triunfal das Forças Reais à capital, G. Harris pôde se utilizar da deixa para finalmente reconciliar os diversas casas nobres que haviam apoiado os pretendentes do Dragão Negro nas rebeliões anteriores ao seu governo e à sua dinastia, para diminuir o perigo de futuras insurreições. No ano 262 após a conquista, o rei contraiu uma doença menor, durante a qual se queixava frequentemente de dificuldade para respirar. Mas mesmo que a princípio ela não tenha parecido grande coisa, acabou por ser aquilo que o mataria ainda naquele mesmo ano, aos 37 anos de idade. Com isso, seu filho primogênito, Príncipe Eris, subiu ao Trono dos Sete Reinos como o segundo de seu nome. Eris II ascendeu ao Trono de Ferro com apenas 18 anos de idade, e seu governo durou de 262 a 283 após a conquista, um período de 21 anos, bem mais longo do que o de seu pai. A princípio, o governo do jovem e carismático Príncipe, um herói de guerra, parecia bastante auspicioso. Eris era bem mais vigoroso e bem apessoado do que seu pai havia sido, um belo jovem de olhos purpúrios e cabelos claros, com uma graça fácil e a tendência a lisonjear e a conquistar todos à sua volta. Desde o início de seu governo, Eris afirmava que desejava ser o maior de todos os reis que Westeros já conhecera, e naqueles primeiros anos, poderia-se acreditar perfeitamente que tal perspectiva era possível, em especial por conta dos talentos combinados do rei e de seu grande amigo, Tywin Lannister, que foi declarado como sua mão e se mostrou desde sempre como um administrador de grande competência. Enquanto o rei encantava seus súditos e cortesãos, angariando mais e mais apoio para seu governo, Tywin agia nos bastidores, aumentando a prosperidade, a riqueza e o poder do governo real, direcionando os Sete Reinos a uma nova Idade Dourada. No entanto, como sabemos bem, Eris também teve desde sempre um lado mais errático e delirante, que começou a se manifestar ainda durante este período de paz e prosperidade. Tudo começou de maneira tímida, com o sonhador jovem rei divisando diversos planos ambiciosos, criados em sua mente por um capricho ou impulso, e logo depois, perdendo completamente o interesse em cada um deles. Tais planos incluíram, entre outras coisas, uma invasão aos degraus para anexá-los ao reino, a construção de uma nova muralha de gelo, centenas de quilômetros mais ao norte da original para estender seus domínios mais a norte, a construção de uma frota que colocaria o Titã de Bravos de joelhos, após uma disputa fiscal com o banco de ferro da cidade, a construção de um canal subterrâneo em Dorne para fazer seu deserto florescer, e a criação de uma nova capital para os reinos, ao sul da torrente da Água Negra, erguida completamente em mármore branco, cuja beleza deveria rivalizar aquela das cidades livres. Todas essas ideias empolgaram muito Aerys durante algum tempo, apesar dos indubitáveis altíssimos custos envolvidos, mas o rei logo perdeu o interesse em cada uma delas, e nenhuma jamais passou de um vislumbre em seus olhos lilases. Ainda assim, tais planos eram inofensivos, e eram vistos pelos cortesãos apenas como devaneios excêntricos de um monarca sonhador, enquanto Lord Tywin, sua prática à mão, mantinha os assuntos práticos fluindo bem, oferecendo aos súditos de Aerys a prosperidade de que precisavam para ignorar os lapsos de seu soberano. No entanto, a excentricidade de Aerys logo escalaria, atingindo proporções mais perturbadoras, e o papel de Tywin nesse processo é difícil de ser ignorado. Sendo grande responsável pela prosperidade crescente do reinado de Aerys, Tywin logo passou a ser visto por muitos como o verdadeiro poder por trás do trono, ao ponto de alguns na corte dizerem à boca miúda que, na realidade, era Tywin o verdadeiro rei de Westeros, com Aerys sendo apenas uma espécie de marionete, uma figura decorativa no trono. Naturalmente, tais palavras chegaram ao conhecimento do rei, que começou a se sentir incomodado e, depois, verdadeiramente ensumado com a posição de poder de sua mão, e isso lentamente começou a minar a longa e duradoura amizade entre ambos, em especial por conta de certas ações do rei, que passou a desautorizar os comandos de Tywin em diversos assuntos, não por acreditar que ele viesse tomando más decisões, mas tão somente para minar sua autoridade e reafirmar a própria, como o rei legítimo. Ao mesmo tempo, Aerys também procurou agradar aos Grandes Senhores repelindo certas concessões dadas por Aegon V ao Populacho, enquanto colocava toda a culpa de ações impopulares ou que se mostravam más escolhas em Tywin, colhendo todos os louros das decisões acertadas, fossem ou não um mérito seu. Contudo, não foram nenhuma dessas ações que verdadeiramente esgotaram a paciência de Tywin com o rei, mas sim aquelas direcionadas aos seus familiares. Para começar, em certa feita, durante um banquete na corte, um Aerys embriagado foi visto demonstrando um desejo profundo e indecoroso por Lady Joanna, a esposa de Tywin. Mesmo assim, ele permaneceu fiel ao seu dever e permaneceu agindo como a mão de Aerys, mesmo com tais pequenos insultos, enquanto a mente do rei continuava lentamente a seguir o perigoso caminho que vinha trilhando. Contudo, as coisas realmente pioraram após o desafio de Valdocaso, em 277, quando Aerys foi capturado, açoitado e humilhado por Lord Darklyn, permanecendo cativo em sua fortaleza até ser resgatado na calada da noite por Sor Barristan, que entrou e saiu do porto de Valdocaso sozinho, salvando a vida de Aerys no processo. Depois desse evento traumático em sua história pessoal, pode-se dizer que Aerys II verdadeiramente desceu às raias da loucura, e seu comportamento como monarca piorou na mesma proporção, fazendo-o se tornar muito mais impiedoso, cruel, desconfiado e temeroso de todos à sua volta, ao ponto de o rei desenvolver enormes cabelos, uma imensa barba e unhas tão longas que faziam curvas, pois ele não admitia nenhuma lâmina próxima a si para além das espadas dos Cavaleiros Brancos. Tal mudança brusca de postura foi acompanhada, naturalmente, por insultos cada vez mais pesados à sua mão, de quem ele desconfiava acima dos demais, acreditando que Tywin pretendia, de fato, subverter seu poder, capturando o trono para si na primeira oportunidade. O rei desconfiava também de seu próprio herdeiro, o príncipe real Rhaegar, seu primogênito, acreditando que ele e Tywin participavam de uma conspiração secreta para depô-lo, e por isso manteve também sempre um olhar muito atento ao príncipe e a todos os seus movimentos. Em nome desse esforço para prevenir traições, foi de Aerys II a iniciativa de trazer à corte um talentoso mestre de espiões vindos de Pentos, do qual o rei ouvira falar, de nome Varys, para tornar seu novo mestre dos murmúrios, para lhe manter informado sobre todas as movimentações de todos os prováveis traidores ao seu poder. As desonras a Tywin pioraram conforme o tempo passou, e aquela que talvez tenha sido a gota d'água foi a brusca recusa de Aerys a casar seu filho à filha de Tywin, Cersei, conforme ele lhe havia prometido, com o rei argumentando que os patrões não casavam seus filhos com os filhos dos criados, apenas como mais uma forma de reafirmar sua condição como mestre sobre Lord Tywin. Aquilo fora demais, e depois deste episódio, Tywin pediu dispensa de seu cargo de mão, retornando ao ocidente e não mais se comunicando com seu monarca, que permanecia desconfiado e certo de que o Senhor Ocidental planejava algo contra si. No ano 281, um enorme torneio foi organizado em Earnhall, e Aerys, que não abandonava a capital e a fortaleza vermelha desde os tempos do desafio, anunciou aos reinos subitamente que compareceria, especialmente para manter um olho vivo por sobre seu herdeiro, acreditando que o torneio era apenas um pretexto para que Rhaegar se encontrasse com seus partidários secretos para planejar seu golpe. Durante o decorrer do torneio, o rei apontou o filho de Lord Tywin, Sor Jaime, como um de seus novos cavaleiros da Guarda Real. E apesar de o jovem acreditar então que isso fosse em reconhecimento às suas capacidades, a verdade é que o ato fora pensado como mais uma desfeita ao velho amigo, pois Aerys desejava apenas privá-lo de seu herdeiro, humilhando-o ainda mais. No ano seguinte, com o suposto sequestro de Lyanna Stark, a prometida de Lord Robert Baratheon pelo Príncipe Rhaegar, e com as terríveis execuções de Lord Rickard Stark e de seu herdeiro Brandon na capital, por ordem de um Aerys mais louco e violento do que nunca, a rebelião de Robert finalmente explodiu nos reinos, com o norte, o vale, as terras fluviais e as terras da tempestade, em luta aberta contra as forças leais a Aerys para derrubá-lo e a toda a sua dinastia. A guerra durou mais de um ano, entre 282 e 283, e durante seu decorrer, um Aerys mais lunático do que nunca, muito temeroso e ensandecido com a traição que sofrera, permanecia na corte, com Sord Jaime próximo a si e com outros tantos reféns ao seu redor, para garantir a lealdade de seus partidários, nos quais o rei não confiava, e para se proteger de uma possível traição por parte do velho amigo Tywin, que não havia respondido a nenhuma de suas convocações à corte para proteger a coroa, aumentando o medo do rei. Depois da derrota e subsequente morte de Rhaegar no Tridente com a rápida aproximação de um exército rebelde, liderado pelo novo senhor do norte, Eddard Stark, Aerys atingiu o pico de sua paranoia, e bem quando o rei pensava que toda a esperança parecia perdida, uma visita inesperada atingiu os portões da cidade. Uma força de milhares de guerreiros ocidentais, liderados por Lord Tywin em pessoa, que aparentemente responderam à convocatória real por fim. Apesar dos avisos de Varys sobre uma provável traição dos ocidentais, Aerys não lhe deu ouvidos e ordenou que os portões de Porto Real fossem abertos, e isso se mostrou como sua última decisão insana. O saque a capital colocou um fim a todas as esperanças dos lealistas, e quando Aerys ordenou a Sor Jamie que trouxesse a ele a cabeça de seu pai, se não fosse ele também um traidor, o jovem, capturado no dilema entre sua honra e seu sangue, escolheu o sangue, assassinando Aerys sobre o trono de ferro, e colocando um fim ao último dos reis dragão, aos seus 39 anos, depois de 21 anos de reinado. Com a morte do rei, Porto Real finalmente sucumbiu, e Tywin pouco depois a ofereceu ao líder rebelde Robert, que adentrou seus portões e, em pouco tempo, foi coroado como o primeiro de seu nome, e como fundador de uma nova dinastia real, com apenas 21 anos de idade, e do alto de sua capacidade física. O governo de Robert I, o primeiro rei da dinastia Baratheon, durou 15 anos, entre 283 e 298, e foi sacramentado e fortalecido logo em seu início, com o casamento entre o novo rei e a filha de Tywin, Cersei, uma vez que ela jamais viera a se casar com Rhaegar, e o pretendido casamento entre Robert e Lyanna nunca puder acontecer, devido à morte desta na Torre da Alegria. Robert e Cersei mal se conheciam então, e o casamento aconteceu por sugestão de Lorde Jon Arryn, mentor e mão do novo rei, como uma forma de unir seu governo aos ricos Lannister por vias de sangue, assegurando a manutenção de seu poder nesse início vulnerável. O governo de Robert se iniciou de maneira auspiciosa, com o novo rei perdoando diversos antigos partidários e apoiadores dos Targaryen, e incorporando-os ao seu regime. Dentre estes, encontravam-se conselheiros como o Grande Mestre Pycelle e Varys, que mantiveram suas posições na corte, e Sor Barristan Selmy, o cavaleiro branco que lutara com bravura no tridente, mas que precisara depois ser recolhido e cuidado, devido aos seus ferimentos. Robert não apenas enviou seus próprios mestres para cuidar do homem e não o executou por sua defesa do antigo regime, como até mesmo o promoveu ao posto de novo senhor comandante da nova guarda real que ele vinha formando, uma vez que, dos sete de Aerys, apenas o próprio Barristan e Sor Jaime haviam sobrevivido às lutas. Muitos dos senhores nobres que haviam lutado por Aerys até o amargo fim também foram perdoados, mas isso não significa que todos tenham escapado impunemente. Um exemplo disso foi a Casa Connington, de Poleiro do Grifo, uma das casas subordinadas diretamente à Ponta Tempestade, mas que, no entanto, não lutou em favor de seu senhor suzerano, mantendo-se fiel aos dragões. O antigo senhor da casa, John Connington, havia sido exilado por Ordem do Velho Rei, mas foi Robert quem completou a destruição dos grifos, rebaixando-os à condição de casa cavaleirisca. E ainda que o primo de Lord John, Ronald, o antigo castelão, tenha mantido a posse de Poleiro do Grifo, Robert diminuiu em muito as terras detidas pela casa, removendo nove décimos de todo o território que então controlavam, para concedê-lo a casas vizinhas que haviam se mantido leais ao seu senhor, além de tomar também todo o ouro que possuíam, como punição por sua deslealdade à sua causa. O rei ordenou ao seu irmão Stannis que reconstruísse a frota real, para então partir até a fortaleza insular de Pedra do Dragão, tomando-a em seu nome. E depois que isso foi alcançado, embora Stannis não tenha sido bem sucedido em capturar os dois últimos remanescentes da casa Targaryen, Daenerys e Viserys, que haviam sido escoltados pelo mar até bravos pelo lealista Sor Willandary, Robert rearranjou os domínios de sua casa, concedendo a posse de Ponta Tempestade ao seu irmão mais jovem, Renly, algo que desagradou a Stannis, que acreditava ser Ponta Tempestade seu direito de nascença, agora que Robert se tornara rei e fizeram de Porto Real seu domínio pessoal. A paz eventualmente voltou a se instaurar nos reinos, embora muitos ainda enxergassem Robert como um usurpador ilegítimo, particularmente os Dorneses, que nunca perdoaram o novo rei por ter aparentemente compactuado com os assassinatos a sangue frio da princesa Elia e de seus filhos durante o saque a Porto Real. De fato, em 284, o irmão mais jovem de Elia, Príncipe Oberyn, até mesmo começou maquinações secretas para lançar uma espécie de nova rebelião, dessa vez de Dorn contra o regime de Robert, e a crise potencial apenas foi resolvida através da intervenção de Lord Arryn, que viajou em pessoa até Lança Solar para negociar junto a Príncipe Doran, o Senhor do Principado, termos que permitissem que a paz fosse mantida. Ainda assim, mesmo após tais negociações e o aparente sucesso das mesmas, Robert jamais ousou se aventurar em Dorn. O casamento de Robert com Cersei Lannister se deu também em 284, no Grande Cépto de Baelor, e a princípio, tudo parecia bem, e a nova rainha se encontrava radiante com seu imponente Senhor da Tempestade e Rei de todo o continente. Mas não demorou muito até que ambos começassem a entrar em atritos um com o outro, já que aquela não era a situação que nenhum dos dois desejava verdadeiramente. E ao longo dos anos, a frieza se instaurou entre o casal real, até o ponto em que Cersei e Robert começaram a se desprezar mutuamente, mantendo-se casados meramente por questões políticas e não afetivas. No que tanja as relações conjugais, elas diminuíram na mesma proporção. De início, Robert ia até Cersei com frequência, para clamar seus direitos, acreditando que sua rainha tinha o dever de se submeter a ele quando o rei desejasse. Mas isso lentamente começou a se esvair, até o ponto em que Robert apenas passou a se esgueirar até a cama de Cersei muito raramente, e apenas quando embriagado, passando a maior parte do tempo com diversas rameiras e outras cortesãs. Situação pela qual a rainha se sentia grata, pois na realidade, ela passou a não tolerar que o rei a tocasse. Ainda assim, três filhos nasceram de tal união. O primogênito Joffrey, que veio ao mundo em 286, a princesa Myrcella, três anos mais tarde, e o príncipe Tommen, nascido no ano seguinte a Myrcella. No entanto, existiam aqueles na corte que suspeitavam desde aqueles tempos que, na realidade, os três filhos nascidos da rainha não eram, de fato, produto da relação com o rei, mas sim de uma suposta relação incestuosa secreta com seu irmão gêmeo, Sor Jamie, que continuava a servir como um dos homens da guarda real e, portanto, tinha amplo acesso à rainha dia e noite. E mesmo que tais suspeitas fossem espremidas apenas à boca miúda na corte, elas jamais deixaram de pairar por sobre os príncipes e por sobre o casal real. Esse sentimento, aliás, se acentuou ainda mais ao se considerar que Robert foi pai de diversos filhos e filhas ilegítimos, desde os tempos de sua estada no vale, onde nasceu a primeira de todas, a menina Mia Stone, até os tempos em que era rei, tendo no total 16 filhos ilegítimos confirmados, dentre os quais se encontrava também o jovem Edric Storm, concebido com Lady Delena Florent, a prima da esposa de seu irmão Stannis, sendo, portanto, o único bastardo oficialmente reconhecido pelo rei. No que diz respeito ao seu governo propriamente dito, Robert jamais se destacou como rei, pois não era um homem nascido para os deveres de estado. Ele sempre foi um guerreiro, um soldado, nascido para a batalha, de modo que deixava os pormenores da administração do reino a cargo de sua sábia mão, comparecendo às reuniões do pequeno conselho apenas raramente, isto é, quando se incomodava de estar presente de todo. A vida do rei era orientada aos seus vícios e prazeres, como a caça, a falcoraria, as justas, os torneios, as rameiras e a bebida, e ele foi se tornando lentamente mais gordo e mais cansado como resultado de tal estilo de vida decadente, apenas se sentindo verdadeiramente animado quando tinha algum inimigo com o qual lutar, como foi o caso em 289, durante a rebelião de Balon Greyjoy, quando Robert convocou seus protetores do norte, o velho amigo Eddard Stark, e do oeste, seu sogro Lord Tywin Lannister, para partir para a guerra e esmagar as forças dos Homens de Ferro. Após a vitória final por sobre Lord Balon na invasão de Pyke, Robert ordenou que um torneio fosse organizado em Lannisporto para comemorar sua grande vitória, pois era este o tipo de comemoração que ele apreciava. De fato, tal tendência fácil do rei à gastança fez com que as dívidas da coroa se multiplicassem. E ainda que o rei louco tivesse deixado os cofres reais repletos de ouro, muito por conta dos anos de governo competente de Lord Tywin como mão, Robert rapidamente fez com que a situação se invertesse. E pelos idos do final de seu governo, a dívida da coroa superava os 6 milhões de dragões de ouro. E os principais credores dessa soma astronômica eram os Tyrell, a Fé dos Sete, o Banco de Ferro de Braavos e, claro, o próprio Lord Tywin, o homem mais rico em Westeros e, possivelmente, em todo o mundo conhecido. Em tempos recentes, Robert se tornou uma figura deplorável como rei, imensamente gordo e cansado, e tão inepto para os deveres da corte como sempre fora. O rei encontrou seu fim em 298 após a conquista, quando tinha apenas 36 anos, durante uma caçada a um javali na mata de rei, depois de entornar diversos odres do vinho tinto que tanto apreciava, sendo morto pela besta selvagem após errar uma estocada de lança, tendo seu ventre aberto pela presa do animal. Robert ainda foi levado às pressas de volta à capital, mas não resistiu ao ferimento, morrendo pouco depois, seguro na crença de que sua linhagem estaria segurada na vida de seu sucessor, príncipe Joffrey, que ele ainda acreditava firmemente ser um fruto de sua própria descendência. No entanto, a morte do rei iniciou um movimento frenético pelo poder, uma espécie de disputa entre Lord Eddard, que viera à corte e se tornar a nova mão após a morte de Lord Arryn, e a rainha Cersei, a agora rainha viúva dos reinos. Lord Eddard não acreditava que Joffrey e seus irmãos fossem filhos legítimos do rei, e por isso, tentou capturar o trono e aprisionar a rainha e os filhos, enquanto esperava que Lord Stannis viesse à corte para lhe oferecer o trono, mas o Stark foi traído por Peter Baelish e preso pela rainha, atirado nas celas negras e tirado do caminho, enquanto Joffrey era coroado como o primeiro de seu nome, com apenas 12 anos de idade. O reinado do garoto durou muito menos do que o de seu pai, indo de 298 até 300, mas em tão curto espaço de tempo, ele se provaria um monarca ainda muito pior do que Robert havia sido, por uma razão bastante simples. O jovem havia recebido uma educação deficiente de ambos os pais, sendo tremendamente distante de Robert, e sendo ensinado por Cersei a exercer seu poder através do medo, não da justiça ou do apreço dos súditos, e isso se mostrou catastrófico para sua administração. Ele nomeou seu avô, Lord Tywin, como sua mão do rei, retornando o Lord ao cargo após tantos anos, com a destituição do Stark, e se decidiu também por destituir Sor Barristan do posto de Senhor Comandante da Guarda Real e de seu lugar como espada branca no geral, culpando-o pela morte do pai, em um ato quase sem precedentes. Para o seu lugar, Sandor Clegane, o escudo juramentado do rapaz, foi apontado, apesar de não ser um cavaleiro, e Sor Jaime se tornou o novo Senhor Comandante, de acordo com a vontade da Rainha Viúva. Enquanto Lord Tywin tratava dos assuntos práticos no reino, Joffrey se concentraria apenas naquilo que lhe interessava no poder, o ato de exercer sua autoridade, através de qualquer meio que julgasse necessário. Ele prometeu a sua noiva impotencial, Sansa Stark, que seria misericordioso com seu pai, Lord Eddard, mas ao invés disso, ordenou que Sor Elyn Payne arrancasse sua cabeça diante do grande sépto de Baelor, afirmando depois aos súditos que assistiam ao ato que enquanto ele fosse o rei, a traição jamais passaria impune, fazendo com que Sansa passasse a odiá-lo desde então. Depois disso, Joffrey passou a abusar física e psicologicamente de Sansa, tornando-a em uma espécie de divertimento distorcido pessoal, enquanto distribuía decisões arbitrárias e cruéis para os casos que eram trazidos diante de si, sendo muito afeita a executar pessoas pelos menores ofensas, a mutilar corpos, a proferir sentenças de prisão pesadas e a obrigar homens a lutarem até a morte entre si, parecendo ser esse o único aspecto do governo que o agradava. Joffrey também se considerava como um grande guerreiro, mesmo tendo bem pouca experiência de treinamento de combate, se gabando a respeito de como assassinaria todos os potenciais usurpadores de seu trono, como os tios Rhaenlyn Stannis e também Robb Stark, o irmão de Sansa, que havia se levantado contra seu regime após a morte de seu pai. Durante o pequeno torneio realizado na capital para comemorar o dia do nome do rei, ele demonstrou mais um pouco de sua veia maligna, ordenando que Sordontus Hollard, um dos justadores, que havia aparecido para as listas bêbado e parcialmente despido, fosse afogado em vinho tinto, e sua vida apenas foi poupada graças a uma intervenção de última hora de Sansa, e um comentário de Sandor Clegane, evitando assim a fruição do desejo assassino do rei. Com o passar do tempo, Joffrey se tornou cada vez mais incontrolável e violento, ordenando aos seus cavaleiros brancos que açoitassem Sansa e continuando a distribuir sentenças duras aos menores crimes. O povo, naturalmente, não ficaria passivo diante disso, e a crueldade do rei, combinada ao decréscimo da qualidade da vida na cidade, motivado pelo início de uma nova guerra, fez com que os populares se sublevassem, enquanto o rei e seus cortesãos estavam em meio às ruas, e Joffrey quase não escapou desse acontecimento ainda com vida. Paralelamente, seu tio Anon Tyron tinha vindo à corte para agir como mão do rei interinamente, enquanto Lord Tywin se concentrava nas batalhas, e ele passou a ser a única força moderadora dos desmandos autoritários e da crueldade arbitrária de Joffrey, sendo também o único a se colocar contra suas decisões mais malignas ou estúpidas, além de ser o único também que protegeu Sansa Stark das surras que o rei ordenava. Durante a Batalha da Água Negra, quando as forças de Stannis sitiaram a capital, o rei ficou a cargo de comandar as Três Rameiras, três catapultas responsáveis por defender as muralhas externas da cidade, enquanto o anão ficou encarregado de comandar a defesa da cidade de maneira geral. Quando as forças de Stannis atingiram o limite das defesas da cidade, a rainha ordenou que Sor Osmund Kittleblack trouxesse o rei de volta à segurança da Fortaleza Vermelha, apesar dos protestos de Sor Lanshel, seu primo, que afirmava que a presença do rei nas muralhas era importante para levantar o moral dos defensores. De fato, a ausência de Joffrey na linha de frente fez com que muitos dos defensores da cidade desertassem, mas eventualmente, Stannis veio a ser derrotado com a chegada das forças de Lord Tywin e da Casa Tyrell, que quebraram o cerco e colocaram o exército Baratheonin retirada, depois de ter sido devastado pelos disparos de fogo vivo planejados pelo anão. Depois da vitória Lannister e Tyrell na Água Negra, a maioria dos ex-apoiadores de Stannis mudaram sua aliança e foram readmitidos na paz de Joffrey, ao contrário dos desejos do próprio rei, que ansiava por ver todos os traidores punidos, sem termos generosos, mas que foi convencido por seu avô de que, caso não fosse clemente com os inimigos derrotados, ninguém jamais aceitaria dobrar seus joelhos a ele. Quando a notícia sobre a morte de Robb Stark nas Gêmeas durante o infame Casamento Vermelho chegou à capital, o rei se sentiu deleitado com a novidade, sentindo que, com isso, seu governo se tornaria ainda mais forte, e o jovem e sádico rei desejava até mesmo que Lord Walder enviasse para si a cabeça do rebelde, para que ele pudesse servir la sança durante o banquete de seu casamento com Margaery Tyrell, parte do preço do acordo firmado com a Casa Senhora da Campina, embora tal ideia não tenha ido adiante naturalmente. Durante a cerimônia que precedeu o casamento real, Joffrey recebeu diversos presentes dos seus convidados, incluindo o livro Vidas de Quatro Reis, de seu tio Tyrion, que relatava as histórias por trás dos reinados de Daeron I, Baelor I, Aegon IV e Daeron II, um presente pensado pelo tio como uma forma de inspirar o jovem monarca a se tornar melhor com o tempo. Infelizmente para o anão, outro dos presentes recebidos por Joffrey, dessa vez de seu avô Tywin, foi uma espada valiriana, batizada como Lamento da Viúva, que o rei prontamente usou para destruir completamente o livro, sem jamais tê-lo sequer aberto. No entanto, a punição por este e por outros tantos atos condenáveis de Joffrey viria muito em breve, durante o banquete do próprio casamento, logo depois de sua união com Margaery, quando o garoto sucumbiu envenenado, após tomar um gole de vinho do cálice ornamentado que recebera como presente de seu novo sogro, Lord Mace. A princípio, ninguém sabia bem o que acometera o rei, mas é fato que ele se tornou cada vez mais e mais engasgado, com o rosto enegrecido e as faces avermelhadas, lutando por cada golfada de ar, até o momento de sua morte, nos braços de sua desesperada mãe. Joffrey I morreu aos 13 anos de idade, no ano 300, diante de toda a sua corte, e tal morte, cuja culpa foi atribuída a Tyrion pela rainha viúva, marcou o final do governo do primeiro sucessor da dinastia Baratheon, sem que Joffrey tivesse gerado nenhuma descendência. Com isso, pouco depois, subiu ao trono seu irmão mais jovem, o pequeno Tommen, então com apenas 9 anos de idade, como o primeiro de seu nome. Dentro dos livros publicados das Crônicas de Gelo e Fogo até o momento, o governo de Tommen ainda se perpetua, de modo que ainda não se pode saber por quanto tempo ele irá durar, até ao menos a publicação dos últimos dois volumes. Mas se existe algo que possa ser afirmado peremptoriamente sobre o novo monarca, é que ele é, ao mesmo tempo, um jovem bem-intencionado, de boa natureza, completamente diferente de seu cruel irmão mais velho, mas é também vacilante e temeroso, não estando nem de longe devidamente preparado para assumir o governo dos reinos. Tommen testemunhou a morte de seu irmão, o que naturalmente o marcou e o deixou temeroso, pensando que ele próprio poderia ser a próxima vítima de uma futura maquinação. E tal morte também alarmou e preocupou sua mãe, que passou a exigir uma proteção reforçada e integral ao pequeno rei, encarregando Sor Jamie em pessoa de estar com ele em todos os momentos. De acordo com a tradição dos reinos, Tommen herdou não apenas o trono, mas também a esposa de Joffrey, Margaery, por uma questão de estado, já que o rei deverá assegurar a questão sucessória o quanto antes, apesar de não se encontrar sequer em idade viril ainda. Para não se falar na manutenção da Grande Aliança Ocidental, que foi o que quebrou o poder de Stannis e garantiu a continuidade da dinastia Lannister Baratheon no trono. Enquanto Tommen cresce e se torna lentamente mais habilitado a assumir seus plenos poderes como rei, ele é governado, por assim dizer, por seu avô, que continua a servir como a mão do rei e foi efetivamente o grande poder por trás do trono. Tommen também deseja aprender a ajustar e a treinar em armas, sendo especialmente ligado a Sor Loras, o irmão de Margaery, sua prometida. Mas a Rainha Viúva deseja cortar o quanto antes essa relação, para impedir que Tommen se torne muito ligado às Rosas e, em tempo, venha a ser completamente dominado pelo Starrel, diminuindo a influência da Rainha por sobre seu filho. Cersei também deseja postergar o casamento entre Margaery e o novo rei, mas por pressão do Starrel, em especial na figura da velha Lady Olena, a matriarca, ficou decidido que o casamento se daria em breve, para assegurar a união e a aliança, a contragosto da Rainha Viúva, que desejava respeitar um período prolongado de luto pelo primogênito assassinado antes de pensar em um novo casamento real. A cerimônia do casamento de Margaery e Tommen foi muito mais modesta do que a de Joffrey havia sido, e culminou mais tarde com a destruição da Torre da Mão com Fogo Vivo, ordenada por Cersei, algo que assombrou e fascinou o Jovem Rei. O governo de Tommen por sobre os reinos, como dito anteriormente, é bastante impessoal e o Jovem Rei não tem muito entendimento do que vem fazendo. Sua principal função administrativa é colocar seu selo e sua assinatura nos documentos apresentados por seu tio-avô, Sor Kevin, diante de si, para então passar a maior parte de seu tempo brincando com seus gatinhos de estimação. Com a morte de Lord Tywin, assassinado por Tyrion antes de sua fuga do continente, Cersei se tornou a rainha regente do filho, e passou a editar os rumos da política real na corte, enquanto Tommen continuava a pôr seu selo e sua assinatura nos documentos oficiais. Enquanto Tommen e Margaery apenas dividem uma cama de casados, sem fazer mais do que dormir, a rainha regente renova o conselho do menino, colocando homens mais jovens, vigorosos e, principalmente, leais a ela, em posições-chave. No entanto, as maquinações da rainha eventualmente vieram a cobrar seu preço quando ela própria foi aprisionada pela fé no Grande Septu, a quando de sua visita para tratar com o novo Alto Septão. E desde então, o poder na corte foi assumido por Sor Kevin, que convenceu Tommen a apontá-lo como Lorde Regente e Protetor do Reino durante a ausência da rainha e sua minoridade. Foi desse modo que Cersei encontrou a todos após sua caminhada de penitência de volta à Fortaleza Vermelha, com seu governo terminado e com Tommen firmemente nas mãos de sua rainha e de seus conselheiros. Ao final dos eventos dos livros, Tommen continua a ser uma figura meramente decorativa no trono, ao sabor das vontades e dos caprichos de seus conselheiros, mesmo após o assassinato de Sor Kevin, e o que o futuro reserva para o reinado do atual monarca de Westeros, apenas o tempo poderá dizer. Música 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 Música